Meu Amor És meu sonho incompleto Eu vivo num deserto De incertezas que matem Talvez Eu me encontre um dia E tenha essa alegria Do que vejo e não sinto Sentir Meu peito junto ao meu E sem saber se eu Te perca E Não te encontre Meu amor Meu amor Que juras fizeste Meu amor Meu amor E nada me deste Meu amor Meu amor Meu sonho acabado Meu amor Meu amor Meu amor Meu amor Talvez Talvez Eu me encontre um dia Meu amor Que juras fizeste Meu amor Meu amor Meu amor E nada me deste Meu amor Meu amor Meu sonho acabado Meu amor 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 Obrigado.